Está na hora do quadro nos bastidores do sucesso, só que você confere entrevistas especiais toda semana. E hoje eu tenho a honra de receber aqui para um bate-papo especial, ela, que foi a primeira celebridade da internet no Brasil, senhoras e senhores. Apresentadora do Acesso MTV e sempre aparecia na internet com o cabelo de uma cor diferente. É. Eu sou daltônico, sabia? De verdade? De verdade. Tipo, sério? É. E que cor você vê no meu cabelo? Eu estou vendo várias cores, mas aí se você falar para mim, por exemplo, que é um amarelo, ou falar que é um prata, eu acredito, entendeu? Que incrível! Eu acredito facilmente. Então assim, quando eu olhei para as suas fotos, assim, as várias fotos coloridas, ela está diferente nas minhas fotos, mas eu não percebo a cor. Não sabia exatamente por que. Talvez o pote e tal. Ai, nunca tinha pensado em vocês daltônicos. Está vendo? E por isso eu já briguei bastante, quando a esposa corta o cabelo, ou pinta o cabelo, eu não percebo, mas se corta eu percebo, está vendo? É, no mínimo, né? Poxa vida. As mulheres aqui, gostamos que as pessoas percebam quando a gente muda o nosso cabelo, não é verdade? Me diz uma coisa, começou um papo falando de cor de cabelo, mas essa sua história na internet, você estava contando aqui para mim nos bastidores, que foi mesmo a primeira. Você começou, foi proposital, você falou assim, vou fazer um trabalho, aí vão me ver, vou trabalhar na MTV. Putz, jamais, nada disso. Na verdade, assim, eu sempre gostei de tecnologia, eu era aquela pessoa da casa que era a única que sabia programar o videocassete para gravar as coisas quando eu era muito pequena, sabe? Era eu que, tipo, sabia mexer nos cabos, sabia quando é que está, sabia porque não estava funcionando. Gravar de fita para fita, que é muito difícil. Gravar de fita para fita, nossa, eu pegava, fazia várias mixtapes, assim, tipo, tanto de VHS quanto de cassete. Eu tinha um computador muito legal, porque meu pai trabalhava com arquitetura e ele tinha computadores muito bons para poder processar os projetos de arquitetura. E aí ele sempre me dava um computador que era mais tosco, que ele gostava de ter um computador sempre muito bom. Só que o mais tosco era, tipo, muito incrível para uma pessoa que nem eu. Então eu tenho foto minha de seis anos de idade, assim, no colo do meu pai, com um computador que era aquele XT de tela verde, que você ia colocar um disquete desse tamanho para o Windows rodar, tipo, sabe? Nossa, era, tipo, muito velho, talvez as pessoas nem saibam do que eu estou falando. Mas sempre foi uma paixão, assim, por tecnologia. Então, quando eu vi internet também, eu estudava num colégio que tinha internet, assim, antes de todos os outros. A gente se comunicava com outros colégios gringos que tinham internet, ainda era UBS e tal. E é uma coisa que eu sempre quis estar ali e fazer e ter conta em tudo que era novidade. Quando você conheceu, você se apaixonou pelo sistema. Nossa, eu lembro do dia que eu abri minha primeira conta de e-mail. Eu fui uma das primeiras pessoas a ter uma página pessoal, porque na época, assim, era muito difícil você ter... Você estar na internet era muito difícil, porque você tinha que saber montar um site. Você tinha que saber a linguagem HTML e tal. E não era que nem hoje em dia, que você aperta três botões num site e ele te dá um negócio pronto com layout incrível. Você sabia o login, assim... Eu tinha que fazer o layout, eu tinha que fazer os botões, eu tinha que, entendeu? Você fazia? Nossa, eu fazia tudo. E eu sempre curti muito, assim, tanto que eu fui também uma das primeiras pessoas, pessoas, não, empresas, a ter uma loja online. Numa época em que, inclusive, era até muito difícil, porque as pessoas não confiavam muito. Sério? Isso aqui, Ana. Nossa, mas como faz para comprar online? Tipo, 2001, assim, 2002. Eu fui também uma das primeiras pessoas a ter blog. Então, essa coisa de eu estar sempre querendo ter a coisa antes, simplesmente porque eu achava muito legal, me fez ser uma pessoa muito pioneira. Então, eu era sempre uma referência. Principalmente quando as pessoas da imprensa iam falar a respeito, sabe? Mídia sempre gosta de falar das novidades. Então, era sempre tipo, ah, agora o que está bombando é o fotolog. Vamos falar com os fotologas. Aí, entrevistaram um menino e falaram, ah, você posta fotos suas. E era tipo um assunto, assim, como assim você é uma pessoa qualquer e posta fotos suas para o mundo ver? Isso era, tipo, tudo uma questão antigamente. E aí, eu lembro que até era a questão, você acha que você é famoso, você quer ser famoso? Por que você expõe a sua vida para as pessoas desconhecidas? E tinha esse teor, assim, as entrevistas? Tinha esse teor, porque era tudo muito novo, sabe? Não era, por que você quer ter um blog? Por que você quer pôr foto sua para gente que não te conhece? Por que essa situação? Ainda não tinha nem o Orkut, nem rede social nessa época. Eu até lembro que tem um filme da Sandra Bullock, não sei se você assistiu. A rede. Achei que você não assistiu esse filme. Mas qual que é a história? É, na verdade, pouca gente ainda tinha aqui o sistema. Nos Estados Unidos estava mais avançado que aqui. E ela fazia compras, ela não saia de casa. O que a gente faz hoje, normalmente. Que para a gente é vida normal, né? É, no sistema, hoje o sistema também é muito mais elaborado. Se você assistir ao filme, você vai ver que está tudo arcaico lá. Mas assim, enfim, já quebrou o paradigma ali na época. Era o que você estava fazendo na sua época. Poxa, eu era. Tanto que... Há quantos anos isso? Pô, eu não sei. Eu meti no computador há muito tempo. Eu lembro de ter, na época do colégio ainda. Eu tenho... Eu nasci em 82, né, gente? Então eu realmente estou há um tempão, assim, envolvida nessa história. E coisas que a galera, tipo, às vezes nem se dá mais ao trabalho de lembrar o que é a vida antes da rede social, né? E eu já estava lá, assim, há muito tempo na internet. Então eu acho que foi muito também por ser uma das primeiras pessoas a estar ali, uma das primeiras pessoas a aparecer na TV falando sobre o assunto, que eu acabei virando realmente essa grande referência e acabou sendo uma pessoa comentada, assim. Sempre quando o assunto é internet, as pessoas acabam lembrando muito de mim. Cheguei! E aí, finalmente, meu Deus do céu! Foram, tipo, sei lá, 20 horas e mais um pouco de rolê. Ai! Mas, enfim, estou no hotel. Estou muito feliz com o tempo. Muito feliz que, apesar de eu não ter dormido praticamente nada no avião, eu estou com bastante energia. E talvez porque eu esteja bem animada de estar num lugar novo. Será que eu me encontro algum luprechão? Não sei! Fiquem atentos para o próximo vídeo. Beijos para vocês. Brasil, que saudade! E o que você vendia lá no seu site? No seu e-commerce? Nem existia essa palavra. Existia já? Existia porque era o sistema que a gente tinha que cadastrar, assim, para colocar as peças e tal. Eu já considerava e-commerce. Mas era assim, eu tinha, na verdade, uma... Eu comecei com um fã-clube de um desenho animado japonês, que eu fui numa feira de anime em 2001, antes de virar uma super modona como é hoje. Então você virou marimô? Não, eu já era marimô há muito tempo. E aí eu comecei a fazer aquelas roupinhas, assim, camiseta com uns desenhos e tal, as toquinhas com orelhinha, quando ainda não tinha ninguém que vendia toquinha com orelhinha. E aí deu super certo, eu falei, cara, eu gostei de fazer isso, isso pode ser um trabalho, eu posso viver disso. E aí eu montei uma empresa, comecei a ir em todos os eventos do Brasil, eu trabalhava de segunda a segunda, fazendo produtos, vendendo na loja, indo, tipo, de final de semana, assim, eu ia sexta-feira à noite, pegava o busão, ia até Brasília, acordava lá já, tipo, suja, vamos montar, eu montava o stand, aí à noite eu dormia na casa de não sei quem, aí no domingo à noite eu voltava para São Paulo, tipo, trabalhei muito, cara. Marimô, empreendedora. Aí quando, foi em 2008 que surgiu a oportunidade aqui na MTV, eles te chamaram? É, é porque assim, em 2006, que eu considero, assim, um grande marco, foi quando eu apareci na capa da Capricho, falando justamente sobre essa coisa de ser uma pessoa famosa da internet. Então, imagina, eu uma pessoa qualquer ali na capa da Capricho, o cara, tipo, revista que eu li a minha vida inteira, falando, e eles me colocaram na capa, no historial de moda, numa matéria super especial, então, tipo, só dava eu na revista. Aí a MTV me viu, e me chamou para fazer uma participação num programa que chamava Vida Log, que era como se fosse um blog, só que na TV. E aí eu fui super bem, eles gostaram super de mim, me chamaram para fazer umas outras coisas, aí me chamaram para fazer teste. Só que aí, em 2007, eu acabei fazendo um trabalho com a Melissa, que eu fui garota propaganda deles, eles também queriam umas meninas de internet e tal. E em 2007, eu acabei indo fazer o teste, porque eu trabalhava tanto, mas tanto, mas tanto, tinha a Mundo Mix, a minha loja, a Melissa, eu não tinha tempo para nada. E aí a MTV falava, vem fazer teste, eu falava, eu não vou fazer teste, gente, eu não vou passar, eu não sei apresentar programa de TV. E os negócios estavam indo bem? Os negócios estavam indo bem, estavam indo super legal. Mas eu não achava que eu fosse passar. Falei, eu não sei, nunca, sabe, trabalhei com televisão. Eu sou uma pessoa tímida. Como foi o teste? Eles passaram o teste? Eu tenho que deixar o recado das pessoas no celular, eu odeio, 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 morro de vergonha de ficar falando sozinha com o telefone. Mas, enfim, acabei fazendo o teste. O teste como foi? Eles te passaram o texto? É assim, eles te dão um texto, aí você tem que, tipo, meio que ter uma noção do que você vai falar. Só que aí chega na hora, tem o TP, então você tem que ler o texto do TP. Não sei se você já viu o DJ por um dia aqui na MTV, que passou já várias vezes. Ninguém consegue ler o TP, gente, é muito difícil, assim. É um negócio que você tem que treinar um pouquinho pra você conseguir se virar bem. E eu lembro que eu não fui bem no meu teste, na verdade. Mas aí eles me chamaram de novo e falaram, não, a gente quer muito essa menina. Aí me chamaram, entrei e falaram, vamos fazer um programa pra você. Aí eu fiz o Scrap, que era um programa que falava sobre tudo que eu gostava. Obviamente, cultura japonesa, tinha quadrinhos, tinha cinema, dicas de filme. E era legal que várias pessoas participavam do meu programa. Então tinha os quadros dos VJs, então tinha, por exemplo, o Felipe Solari dava dicas de filme, sabe? Tinha um pouco de esporte, tinha cultura de rua, tinha grafite. E toda vez tinham entrevistado. Então, imagina eu, que nunca trabalhei na televisão na minha vida, chego aqui, tenho um programa de uma hora ao vivo, com entrevista e matéria gravada fora. Nossa, foi muito difícil, juro por Deus. Eu fiquei, assim... Ah, eu entrei de cabeça, me matei, sabia que todo mundo ia me xingar, porque é muito difícil você ser a primeira pessoa a fazer alguma coisa, porque sempre tem um monte de pedra que vai voar na sua cabeça. Tinha um monte de gente que falava, vai, por que ela tá lá e não eu? Ela nem é blogueira direito, ela só faz foto, sabe? Tinha um monte de gente morrendo de inveja, sabe? Ah, agora é só pintar o cabelo com o mesmo que vai virar DJ da minha entrevista, a menina é péssima. E eu tive que aguentar. E aprender. Então, todo dia que eu fazia um programa, eu sentava depois com a minha diretora, assistia junto, via o que eu podia melhorar, o que estava legal, o que eu experimentava, sabe? E enfrentei um desafio muito difícil e mandei bem. No final das contas, eu acabei mandando super bem. Eu aprendi a fazer, minha diretora foi maravilhosa, foi tipo uma super professora, me deu todas as dicas importantes. E aí, acho que é meio tipo o vai ou racha. Quando você pega de vez um desafio muito grande, ou dá super certo ou dá super errado. E aí, galera, estou aqui com ele, Cristian Chaves. Conta pra mim o que você acha dos fãs brasileiros, porque a gente teve uma conversa no meu QG, lá no VMB, e ele me contou que ele adora os fãs brasileiros. Conta um pouquinho pra eles. Vamos falar da Sérgio. A Sérgio, a gente vê. Eu conversei com a sua amiga. Sim. Ela me falou bem de você. A gente se dá super bem. A gente tem telepatia, praticamente. Eu conversei com ela, que quando a gente vê ao vivo, tá tudo muito bem. Vocês estão bem. Quando vai pro intervalo, gente, elas continuam bem. Não desligue a chavinha. É assim, é um programa que é nada mais, nada menos do que eu sendo eu mesma, a Tite sendo ela mesma, e a gente contando pras pessoas as notícias que a gente leu. É, porque tem muitos programas que eles falam. Eu sou um personagem aqui. Então, a gente não. A gente é nós mesmos. Então, a gente fala do nosso jeito, faz as nossas piadas. Às vezes a gente para pra comentar uma coisa pessoal, que tipo, nossa, inclusive ontem. Sabe, a gente faz muito isso. É muito natural pra gente. E é legal, as pessoas gostam. É uma coisa que você se sente muito à vontade. É como se você tivesse sentado pra conversar com a gente ali durante uma hora. E a gente mostra, a gente conta as novidades. Então, é tipo um amigo seu contando uma coisa que ele ficou sabendo. E a gente passa os clips. E a gente ainda tem os quadros, que são muito legais. Tem o Socorro Tite, que aqui te dá uma ajuda pra galera que tá no desespero com alguma questão existencial. Tem as minhas dicas. Então, eu sempre vou atrás de umas super novidades. Eu que tô super na internet. Eu gosto muito de ir atrás de tendência de moda. Eu gosto muito de ver quem é que tá bombando antes de todo mundo e tal. Tem o cover por encomenda, que a gente pede pra banda fazer um cover. E é uma coisa super exclusiva do acesso. Marimu, obrigado. Ela que é empresária também e apresentadora nas horas vagas. É verdade. Obrigado. Prazer, valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.